Fala pessoal, beleza? Eu sou o Duke e trago mais um vídeo aqui para o canal Duke Jogos. Bem, a atualização chegou e com ela tivemos várias novidades interessantes, como por exemplo o novo evento. Mas também tivemos a introdução de dois novos personagens, o Astral Watanabe e a Ayla. Então para celebrar isso, hoje eu estarei trazendo um guia sobre a grande estrela desse update, o Astral Watanabe, que é praticamente um Rank S disfarçado de Rank A. Roda a vinheta! Em regra geral, personagens de Rank A possuem um desempenho bastante médio, mas no caso do Astral Watanabe, essa realidade não existe. Por ter sido originalmente criado para ser um 6 estrelas, o Astral Watanabe, ou simplesmente Dark Watanabe, nos entrega estatísticas gerais altíssimas e muito comparáveis e até mesmo melhores que alguns personagens de Rank S. Um feito impensável para um personagem de Rank A. Por ser 50% físico e 50% Dark, ele possui boa sinergia, tanto com a equipe de dano físico quanto a equipe de dano Dark. Ele também possui acesso rápido a seus fragmentos, que lhe garantem upgrades de Rank de forma incrivelmente fácil. Outro grande diferencial que ele tem é o seu custo-benefício. Ele é um dos poucos personagens que não precisa de uma arma a 6 estrelas. Isso significa que você pode colocar uma simples adaga a 5 estrelas nele e ainda assim conseguir um excelente desempenho. Mas chega de introdução, pois é a chegada a hora de passarmos para o que interessa, que são suas habilidades. Mas aqui vai um pequeno adendo. Assim como acontece com a Karenina Amber, os orbs do Dark Watanabe possuem dois tipos de dano. O físico e o Dark, beleza? Memorize isso, porque isso é importante. Vamos começar então com seu orbe vermelho. Quando utiliza essa habilidade, o Watanabe lança algumas facas no inimigo, causando até 600% de dano, que pode ser ou do tipo físico ou do tipo Dark. Apesar de ser relativamente simples e até aparentemente comum, essa habilidade se mostra muito sólida e confiável, pois possui uma flexibilidade extraordinária. Por ter a capacidade única de alternar entre o elemento físico e o Dark, ele é um dos orbs mais versáteis do jogo. O que significa que você pode utilizá-la com eficiência contra praticamente qualquer tipo de inimigo. Seu orbe azul também traz um trufo interessante. Ao ser utilizada, o Watanabe rapidamente se teleporta para trás do inimigo, o atacando, causando até 450% de dano, que a semelhança da habilidade anterior também pode ser do tipo físico ou do tipo Dark. Ela possui um multiplicador um pouco mais baixo, mas compensa isso com o teleporte, que é um dos melhores efeitos do jogo. Com essa habilidade, o Watanabe pode facilmente surgir por detrás das linhas inimigas, atacando e emboscando os mobs de forma silenciosa e traiçoeira. É uma habilidade de uso tático com uma utilidade absurda. Em sua terceira habilidade temos uma situação estranha, pois seu orbe amarelo é meio que um divisor de águas. Pois ao mesmo tempo que ele possui um grande alcance, ele também possui um dano ainda mais baixo. Seus multiplicadores só vão até míseros 250%, que é um valor baixíssimo. Além do mais, ela também não é muito ágil, pois sua animação é um pouco lenta. E isso é um problema, porque pode te deixar vulnerável contra ataques, especialmente contra mobs que possuem ataques de longa distância. Por conta disso, o único real ponto forte dessa habilidade é o seu alcance, que é muito bom para causar dano em área. Mas de resto, ela peca bastante. Mas em compensação, sua core skill é muito boa. Ao utilizar três orbes de qualquer cor, seguido de um orbe da cor vermelha, o Atanabe entra no modo Dark, atacando os inimigos de forma rápida por basicamente todos os ângulos possíveis. Essa core skill é interessante, porque além de fazer com que ele cause dano, ela também faz com que ele receba um aumento de dano de 300% em dano Dark. E isso é excelente, porque faz com que seu dano Dark fique ainda maior. Ela também não tem requisitos muito altos, por isso você pode utilizá-la facilmente, várias e várias vezes consecutivas. Certamente, uma das melhores core skills do jogo. O ataque básico do Dark Watanabe não possui a capacidade inativa de causar dano Dark, porém, em troca disso, ele traz uma mecânica interessante. Depois de se esquivar e utilizar um orbe vermelho, o Atanabe pode fazer um ataque adicional, que causa até 200% de dano extra, totalizando então um impressionante número de 800% de dano físico. Um multiplicador muito alto para uma habilidade de ataque básico. A próxima, é claro, a sua Ultimate. Aqui não tem muito o que falar, já que ela é bastante simples. Basicamente, quando é utilizada, o Atanabe vira uma espécie de sombra e começa a atacar os inimigos que estejam à sua volta. Ela não traz nenhum buff ou efeito adicional, mas entrega um multiplicador muito alto e um dano em área muito bom. Então eu diria que ela é bastante sólida. Por fim, temos sua última ativa, o QTE. Seu QTE é bem ruimzinho, mas isso já era esperado, afinal, personagens do tipo atacante não costumam ter um bom QTE. Mas isso não é um problema, afinal de contas, o Atanabe é um DPS, por isso, a falta de um bom QTE não faz a menor diferença para ele, pois dificilmente você irá deixá-lo fora de campo. Em sua primeira opção, temos uma das melhores, se não a melhor passiva de líder do jogo. O motivo dessa passiva ser tão incrível é a sua falta de requisitos. Passivas que fornecem dois buffs, geralmente possuem algum requisito prévio, como a necessidade de uma composição de time mais específica. Mas no caso dessa, isso é bem diferente, porque além dela dar ao Atanabe um aumento de 10% em seu dano dark, seguido de mais 5% extra para os demais ataques, ela ainda possui a generosidade de não te cobrar nada, simplesmente porque você não precisa preencher requisito nenhum. E isso é maravilhoso, porque permite que ela permaneça ativa por tempo integral. Realmente uma passiva impressionante. Temos uma passiva meio meme, que tudo que faz é aumentar o dano do IC Orbe Azul, que já possui um dano bastante alto. Na minha opinião, essa passiva é pouco relevante. Afinal, todo mundo sabe que chegar no rank SSS não é algo lá muito rápido, então eu realmente esperava algo bem superior aqui. Mas infelizmente, ela é só ok, e nada mais do que isso. Por sorte, no rank SSS+, temos uma joia rara. Com essa passiva, sempre que você utilizar a core skill, o Atanabe receberá um aumento de dano dark de 20%. Esses 20% acabam surtindo um efeito incrível, pois faz com que seu dano dark escalhe para números ainda mais absurdos. Definitivamente, uma passiva poderosíssima, que vale a pena ser desbloqueada. Como menção honrosa, temos duas passivas, uma de dano flat, que aumenta seu ataque em até 20%, e outra que lhe fornece 3 orbs aleatórios no início de cada batalha. Ambas são muito úteis e cumprem um bom papel. Apesar do Dark Watanabe ser 50% físico, o mais recomendado é que você foque no elemento dark, pois grande parte de seu dano final vem em forma de dano dark e não de dano físico. Por isso, a build mais confiável para ele é utilizando esses dois carinhas aqui, o Basilone e o Darwin. O Basilone virá em 4 peças, e servirá tanto para aumentar o dano dark em si, quanto para diminuir a resistência dark dos inimigos. E o Darwin aumentará o seu dano geral, então se você quer extrair o máximo de potencial do DPS dele, essa é a build ideal. Agora em termos de armas, como citado anteriormente, o Watanabe não é muito exigente, então novamente devo lembrá-lo, que você pode equipar qualquer adaga nele. Mas obviamente, se você quiser otimizar o desempenho dele, para extrair o máximo de dano possível, você pode estar buscando a Peacemaker, que é a sua arma de assinatura, que além de aumentar todos os danos, também irá aumentar o seu dano dark em mais 10%, totalizando então cerca de 20% de buff, que é um número bastante expressivo. Mas se você não tem recursos para estar adquirindo umas 6 estrelas, ou simplesmente não liga muito para isso, pode colocar 5 estrelas mesmo, e já será mais do que suficiente. Sobre as comps, infelizmente no global, ainda não temos personagens de dark suficientes para montar uma boa equipe para ele, então esse tema ficará para um vídeo futuro, beleza? E esse foi o guia sobre o Astral Watanabe, ou simplesmente Dark Watanabe, o único ranqueado jogo, com um desempenho comparável aos personagens de Rank S. Não esperava que ele fosse tão quebrado, né? O que você achou? Mas enfim, vídeos de guias costumam dar bastante trabalho, então se você gostou, por gentileza, dê um gostei para dar aquela valorizada no trampo. E se caso você seja novo por aqui, e queira mais vídeos como esse, te convido a se inscrever, e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perde os próximos conteúdos, beleza? Obrigado, abraço, e até o próximo vídeo.